Encontro de duas luas A tradição de nossa irmandade, a pi gama capa, remonta aos dias em que o algodão reinava E mantém-se como tem sido geração após geração As amizades que vocês tão carinhosamente cultivaram e nutriram aqui Ficarão entre os maiores tesouros de suas vidas Nos momentos de alegria e tempos de desolação, boa fortuna e atribulações Vocês sempre se lembrarão da união destes tempos Vocês estão numa encruzilhada, uma junção em suas vidas Que o caminho que trilharem possa levá-las direto aos seus sonhos e objetivos Sem curvas inesperadas ou desvios que possam tirá-las de seus caminhos Para vocês que estão se graduando, este é o seu baile de despedida Parabéns, garotas! E que Deus as abençoe! Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de apresentar a rainha do baile da pi gama capa Com vocês, senhorita April de Lompre E o seu noivo, o senhor Chad Douglas Fairchild O presidente da nossa irmandade, Alfa Lambda Pi A próxima vez que estarão dançando juntos, será no seu casamento Obrigada! 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 Obrigada!